E a gente continua falando sobre os casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave por vírus respiratórios. Por chamada de vídeo, eu converso agora ao vivo com a pneumologista Giselda Lemos Duarte, até para ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo no nosso estado nesse momento. Doutora, boa noite para a senhora, muito obrigada pela participação aqui no jornal Cidade Verde. E aí a gente lembra que logo que saiu esse decreto do estado, algumas pessoas até fizeram relação das síndromes com a própria Covid-19. Tem alguma ligação realmente? São doenças diferentes? O que a senhora pode explicar para a gente como profissional da saúde? Boa noite. A síndrome respiratória aguda grave, na realidade, são sintomas respiratórios que podem ser causados por vários tipos de vírus. Inclusive o vírus da Covid. O que tem se visto, e especialmente foi no mês de maio, o pico maior, o problema é que agora que foi realmente notificado, que saiu um boletim da Fundação Municipal de Saúde mostrando o aumento dessas síndromes gripais, mas o pico maior foi no mês de maio, que realmente foi um grande número de, especialmente crianças. Então, são vários tipos de vírus, o principal vírus que foi detectado foi o vírus essencial respiratório, que é um vírus que pode causar sintomas respiratórios, tanto de via aérea superior, tipo um resfriado, quanto pode causar sintomas respiratórios mais graves de via aérea inferior, que é a pneumonia, a bronquiolite, e acomete principalmente crianças e também idosos. Pois é, em relação a essas síndromes se agravarem, mesmo a criança estando vacinada, existe esse risco, essa possibilidade? Sim, porque são vários tipos de vírus. E para esse vírus que foi o vírus principal detectado, que é o essencial respiratório, nós não temos vacinas. O que a gente tem vacina é para o vírus da influência, que é o vírus comum da gripe, e o vírus da COVID. É importante que as pessoas se vacinem, porque em alguns quadros, alguns pacientes, podem ter sintomas que a gente chama de, podem ter co-infecções. Então, está infectado pelos dois, por mais de um tipo de vírus. Então, as vacinas protegem contra o vírus da influência, que é a vacina da gripe, que a gente tem que tomar anualmente, e agora a vacina da COVID, que protege contra o vírus da COVID. Contra esse outro tipo de vírus, que é o vírus essencial respiratório, nós não temos vacinas. Doutora, qual é a orientação que a senhora passa nesse momento para os pais, para as mães, para os responsáveis? Se a criança, por exemplo, apresentou coriza, tosse, febre, sintomas gripais, já é uma alerta, já deve manter ali um certo distanciamento até de outras crianças. Qual é a orientação? Então, qualquer sintoma gripal é importante, especialmente em crianças e em idosos, procurar um profissional para detectar qual seria as medidas adequadas, a gravidade do quadro. E estar com sintoma gripal é evitar sair de casa, evitar contato com outras pessoas, especialmente com outras crianças. E aquelas medidas que a gente teve para a COVID, a gente continua realmente orientando. Se está com sintoma gripal, se precisar sair de casa, sair de máscara, higienizar as mãos com frequência, evitar contato com pessoas que estejam com sintomas gripais. São as medidas de prevenção para as firozes, de uma maneira geral. Ok. Pneumologista Giselda Lemos Duarte, mais uma vez, muito obrigada, que gentilmente aceitou conversar com a gente. Mais uma vez, obrigada e boa noite, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite.